Boa noite, netinhos e netinhas da vovó News SMR. Boa noite. Esse é o vídeo mais esperado, surpresa, presente para as lindas noivas que vão casar agora dia 12 de novembro. Esse vídeo eu dedico a duas noivas que vão casar nessa data, 12 de dezembro. Imagina como está a correria e todas as preparações, as emoções, são muitas emoções. Primeiramente, eu desejo que Deus abençoe como vem abençoando, mas continue a abençoar a vida de vocês duas e do futuro esposo. Que Deus dê muita saúde, muita paz, muita liberdade em comunhar com o seu querido tudo aquilo que vocês têm de sonho, realizar juntos e muito sucesso. A vocês duas noivas lindas que vão casar agora, dia 12 de novembro. Que Deus derrame muitas bênçãos na vida de vocês e continue sempre a derramar, para que vocês tenham sucesso em tudo o que vocês desejarem. A Gabi Brito, Gabi Brito e a Suíte Carol. Um grande abraço, um grande beijo, da vovó News SMR. Que Deus abençoe vocês duas. Que a Suíte Carol e o Rodrigo sejam muito, muito felizes. E que a Gabi Brito, com seu futuro esposo, sejam muito, muito felizes. Que tudo aquilo que vocês desejam, consigam junto, lutando. Porque o amor é aquilo que a gente faz e deseja do melhor para a gente mesmo, para o próximo. Assim vocês farão com o seu parceiro. É uma comunhão. É tudo junto e misturado. Um beijo grande. Desculpa aí o vídeo caseirinho, mas feito com muito amor. Para vocês duas, parabéns às lindas noivas Suíte Carol e Gabi Brito. Que Deus abençoe nesse caminhar. Se você é inscrito no canal, se inscreva. No final você qualifica esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, 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 like. Também deixe aí comentários com emojis de noiva de casamento. Será muito legal. Coraçãozinho, tuc, 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 tuc da Gabi Brito e da Suíte Carol. Deve estar mil por hora. Lick, 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 lick. Acione o sininho para receber as notificações da vovó Neus ASMR. E vamos ao nosso ASMR temático um sonho e arrumando as noivas. Primeiramente, eu quero falar para vocês que três horas antes do casamento é bom arrumar o cabelo. Então, nós vamos fazer a arrumação do cabelo. Depois, nós vamos, uma hora antes, fazer a maquiagem, né? Porque a maquiagem é por último. Porque com o suor tudo, ela pode... As emoções, se você chorar, pode desmanchar. E não pode, não. Então, nós vamos arrumar o cabelo, primeiramente. Depois, nós vamos fazer a última prova do vestido, tá? Das noivas. Ver os buquês, como é que está. E, por último, a maquiagem. Tá bom? Então, vamos lá? Bom. É com muita alegria que a vovó Neus vai arrumar vocês. E primeiro, nós vamos arrumar o cabelo, tá bom? Então, nós vamos fazer aquela massagem bem gostosa no couro cabeludo. Vamos arrumar o cabelo para ficar muito lindo. Porque é um dia especial. Então, agora, vou pentear seu cabelo. Vamos fazer aquela rumação beijinha. Ver a venda para acompanhar o look. Nós vamos arrumar o seu cabelo bem lindo. Vai ficar linda. Vocês duas são lindas. Sweet Carol e Gabi Brito. Vocês são lindas, 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 lindas. O dia de noiva é um dia especial. E hoje é aquele dia maravilhoso. Você está passando por um spa day. Spa day. Um dia especial. Com a vovó Neus ASMR. No spa dela. Maravilhoso, maravilhoso. Muito lindo. Feito isso, o cabelo está perfeito e maravilhoso. Nós vamos fazer a sua maquiagem. Maquiagem. Relaxe. Eu havia falado, agora que nós arrumamos o cabelo, deixamos ele arrumado, porque tem que ser três horas antes, nós vamos primeiro fazer a última prova do vestido de noiva. E a maquiagem será por último, porque ele é uma hora antes, né? E então, nós vamos fazer a última prova do vestido de noiva. E eu espero que você fique bem tranquila, porque é tudo normal, é como um dia normal. Mesmo que você esteja ansiosa, mas é aquele dia normal. Fique tranquila para você não ficar muito ansiosa e acabar assim, se emocionando muito. E aí, evita alguns momentos. Pode ter um mal estar. Então, vamos fazer tudo para você ficar bem tranquila. Nós vamos tirar as últimas medidas, tá bom? E eu espero que você goste daquilo que foi feito, porque tudo foi feito do seu gosto, tá, Carol? Ah, também o seu tá abendido. Foi feito do gosto das duas. Cada uma escolheu o seu vestido de noiva e foi feito para as duas. Bom, eu tô achando você muito nervosa, né? Fique tranquila, fique tranquila. Você emagreceu, deve ser ansiedade por causa do seu casamento, não é verdade? Mas é normal. Então, nós vamos tirar as medidas, porque são muitas, muitas, muitas emoções. E como você ficou assim, emagreceu por causa de estar assim, ansiosa, nervosa, nós vamos ter que apertar alguns lugares o vestido, né? Então, nós vamos ver o que é que nós vamos precisar fazer para apertar o vestido, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ver o que é que nós vamos querer apertar o vestido, certo? É a nossa última prova. Você está linda, 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 linda. Então, nós vamos pedir a cintura que você emagreceu. Agora, vamos ver onde que nós vamos ter que apertar. Tá bom. Deixa eu ver. Aqui, eu comendo tudo certo. Ótimo, 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 ótimo. Você vai ficar linda, vai ficar linda. O ratinho de mim nós vamos ter que apertar um pouquinho do lado. Deixa eu ver o que mais que nós vamos ter que fazer. A cintura, o comprimento. Tá? Então, Carol, o que você achou? Tá bom assim? E você? Cabe-de-do. Ah, tá. Então, tudo bem. Nós vamos arrumar o buquê. Bom, esse aqui é o buquê. Eu acho que combina o seu look, Carol. E eu vou trazer o buquê da Cabe-de-do também. Tá bom? Então, vamos lá. Tá, Cabe-de-do. Esse aqui eu achei que ficou muito lindo. Esse daqui, o que você acha? Olha que lindo. Vou combinar com a roupa também, que tá bom. Né, branco? Olha que lindo. Muito bom, né? É, então, é os dois buquê da carota. Não, não, não. Ficou lindo, 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 lindo. Eu amei você. Espero que você tenha gostado. Como dizem aqui, a espada, o meu anelzinho, tudo com carinho e muito amor, pensando somente em vocês, noivos, que o dia exclusivo de vocês, da Gabi Preto e da Carol, da Carol e da Gabi Preto. Olha, agora nós vamos colocar o meu anelzinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho. Olha, agora nós vamos colocar o meu anelzinho, muito carinho, muito carinho. Olha, agora nós vamos colocar o meu anelzinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho. Linda, linda, maravilhosa, 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 maravilhosa. Nós vamos fazer a maquiagem bem suave, bem suave mesmo, tá? Então, quando o cabelo tá perfeito, porque a roupa de noiva tá linda, maravilhosa, maravilhosa, ficou radiante, né? O filamento da Gabi Brito tá lindo, o vestido dela, nossa, muito lindo. Tô nos dois, aí vocês escolhem qual que vocês preferem, esse aqui, tom pêssego do lado, ou esse tom branquinho de noiva. E a minha opinião, eu acho esse lindo, o que você acha? Acho esse lindo, 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 lindo. Desculpa. Muito lindo. Muito lindo, eu acho que esse aqui vai ficar mais assim, combinado, aí vocês escolhem depois, esse é um detalhe que é pessoal, né? É bem pessoal, é bem pessoal. Isso, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, vamos pra maquiagem, que será bem, 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 bem leve. Eu farei uma maquiagem bem ideal pra vocês, certo? Assim, eu acho assim, de princípio, a maquiagem que eu vou fazer, ela vai ter uma duração de 40 minutos a uma hora, né? E a gente já fez aquele truque, outro dia, né? Nós fizemos aquele truque pra treinar a maqui pra festa, porque é muito bom fazer isso com antecedência. Porque assim você, assim você fica assim mais tranquila e vai se concentrar com o tempo que leva, né? Pra se maquiar e depois fica mais fácil, porque o look que você escolheu de vestido de novo vai combinar com a maquiagem toda. Tem que estar um unido com o outro em comunhão. Como é o casamento, uma comunhão. Você pediu tons neutros, né? Então eu vou fazer tons bem neutro e uma cobertura bem leve, tá? Até porque o período que vocês vão casar é durante o dia. Porque tem nove que escolhem diurno, outras escolhem casar no período noturno. Então eu vou escolher um tom pêssego. O que você acha? Não pode ser também cobre e rosa. Ah, você prefere cobre e rosa? É, então eu vou passar um cobre e rosa. Eu vou passar um cobre e rosa. Isso, 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 isso. E vou também escolher passar algum outro tom que a tua pele fique iluminada, né? Com poucos produtos, tá bom? Assim vai dar um visual, assim, bem, bem, bem natural. É o que eu quero. Bem natural, pra você ficar bem natural. Ficar uma noiva linda, diurna. Tá bom? Então nós vamos começar com a noiva linda da sua pele. Mas antes eu vou, desculpa, vou passar um leitinho pra você ficar bem natural. E agora virar, me esquece assim, alguma coisa que eu gosto. Carol, está linda. Olha. Suíte, Carol, Gabi Brito, vocês duas estão radiantes. É, um bebê de princesa, eu nunca mais esqueci. Dá licença. Você veja que saem algumas coisinhas do foro, sempre vão limpar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou colocar agora o meu protetor, porque depois está direto falando com você, né? Muito importante a gente ter um certo cuidado, ainda mais com as coisas por aí, né? Então vamos lá. Quando eu todos tem vaporizada, o branco. Agora vamos lá. Um. 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 Uma. Um. Um. Tudo isso é para facilitar depois Para você se arrumar Toc deslizzo Toc deslizzo Toc deslizzo Toc deslizzo Toc desculpa Toc deslizzo Toc deslizzo Então você pediu Com mais cobre e roça Então vamos lá Toc deslizzo Toc des biteч Toc deslizzo Toc deslizzo Mucer Toc deslizzo Toc deslizzo Toc deslizzo Calma Vamos lá, vamos lá. 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 Bom, agora a vovó só deseja a você um caberito. Vamos lá. 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 radiante como é, vocês duas um beijo felicidades felicidade tchau meus amores parabéns